Tá vendo, né, lá? Então, sim, mas daí é eles que esperem, mas... Pô, mas é bonito. Ah, lá o cartel. Não deixa o pai vai descansar. Como é que o teu pai vai descansar? O teu pai sempre descansou. Não tem. Não tem. Meu pai. Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais.